Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro. Oferecimento Magazine Luiza. Tudo o que você imagina tem no Magalu. Via Sol Energia Solar. Soluções em geração e economia de energia. Que bom estar na sua companhia mais uma vez. Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro. Entra no ar a partir de agora aqui pela nossa TV Franca e também pelo nosso canal oficial no YouTube. E vamos começando o nosso programa dessa semana aqui diretamente da 52ª Expo Agro. Exposição Agropecuária de Franca. Vamos bater um papo com o Dr. Dante. Ele que é da Nelore Cadã e também presidente do Núcleo de Nelore de Franca. Vamos lá! E nós estamos começando o nosso programa dessa semana aqui diretamente da 52ª Expo Agro. Exposição Agropecuária de Franca. E ao meu lado, meu amigo, Dr. Dante Baboni Jr. Ele que é da Nelore Cadã. Inclusive estamos num torneio aqui na final de um torneio. Explica pra gente, Dante. Hoje nós estamos julgando aqui na 52ª Expo Agro agora o torneio de touros. Acabamos, inclusive, acabamos de ser premiados. Você deu sorte pra gente. Acabamos de ser premiados aqui. Reservado campeão no touro júnior menor que o nosso touro Otto Cadã. E estamos muito felizes porque foi uma exposição muito bacana aqui que a Prefeitura de Franca nos proporcionou. Vieram criadores de vários estados. Um nível muito alto de animais. Mais um ano, né Anderson? Acho que a exposição de Franca tende a crescer mesmo. E o núcleo de Nelore de Franca agradece a toda a população que prestigiou, vieram, tiraram foto. Foi bem bacana essa Expo Agro desse ano. 2023 vai ficar marcado aí na nossa história. E o nosso pé quente aqui, Anderson, que está sempre conosco aqui. Claro. E explica um pouquinho melhor sobre esse prêmio que você acabou de receber por aqui. Isso. Nós acabamos de receber um prêmio aqui com um touro nosso, produção nossa, mãe nossa. E a gente vem nessa linhagem já há muito tempo chegando bem próximo dos campeonatos. E conseguimos esse ano ter essa premiação com esse touro dentro de casa. Você tem um gostinho melhor ainda, né Anderson? Certo. E conta pra gente também um pouquinho da Nelore Cadam. Até porque você é criador também, não é? Isso. Sou criador, sou proprietário da Nelore Cadam. Apesar de morar aqui em Franca, a fazenda fica em Sacramento, Minas Gerais. Nós temos duas fazendas lá. E essas fazendas são dedicadas à produção de Nelore P.O. Então, estamos muito felizes aqui. Acabamos de ser o segundo prêmio de novo. Olha lá, ó. Acabamos de ser o segundo prêmio de novo. Primeiro prêmio Animal de Catam. Bodrunco. Nosso animal chama Bodrum. Então, assim, o Anderson realmente é pé quente, gente. E estamos muito felizes. O Nelore Cadam vem num crescimento aqui. Nós já temos vários parceiros em Franca e região, colegas que são criadores e mesmo investidores que já estão dentro da raça Nelore. E também produzindo animais de boa qualidade. Tudo para uma produção frigorífica, né? Uma produção de alimento melhorado. Alimentar esse mundo todo, né? Não falo nem o país mais, né? O Brasil alimenta aí o mundo todo. Certo, doutor Dante. E você continua como presidente do Núcleo de Nelore de Franca, não é? Conta pra gente. Isso. Eu sou presidente do Núcleo do Nelore de Elite de Franca. É um grupo formado aqui há um tempo atrás já. E já passaram grandes presidentes. Vaguinho e Samelo, por exemplo. E eu sou há três anos já. E temos eventos que a gente promove em Franca e região justamente para promover a raça, para que ocorra essa exposição, para que ocorram outros eventos relacionados à parte bovina. Que é um jeito de fomentar também a nossa cultura da cidade, né? A gente fomenta hotéis, restaurantes. Então, acho que tende a crescer. Esse núcleo veio para ficar. E todos são bem-vindos. Quem quiser conhecer, pode procurar a gente nas redes sociais, Nelore Kadam. Pode mandar os nossos mensais, os directs. Aí que a gente responde. Tem um prazer imenso em receber a todos. Doutor Dante, para mim foi um prazer estar aqui com vocês mais um ano. E eu sei que vem muita coisa aí pela frente, né? Sim, sim. Tem muito evento pela frente. Você sempre junto, ainda mais agora, né? Você está dando sorte para a gente. Então, tem muito evento aí. Tem muita coisa a ver pela frente. Muita coisa boa. Que bom. Foi um prazer. Prazer foi todo meu. Um abraço a todos. E nós continuamos por aqui. Agora, ao meu lado está o Marcelo Freitas. Ele que é gerente da Cadam Group. Marcelo, conta para a gente um pouquinho da Cadam Group. Olá, Anderson. A Cadam Group nasceu com um forte DNA no agro, né? Vindo da Nelore Kadam, do doutor Dante. E nós juntamos as necessidades que a gente visualiza no agro e trouxemos para a Cadam Group as soluções que o produtor rural tanto precisa e às vezes é difícil de chegar. Por exemplo, nós temos a irrigação através do sistema fotovoltaico com bombeamento de água que a gente consegue chegar em lugares que não tem rede elétrica. Então, assim, a gente consegue levar num pasto distante a água que às vezes ele tem muita dificuldade de chegar, tem um manejo muito complicado. A gente chega através do bombeamento com o sistema fotovoltaico sem conexão de rede. Olha só. E para quem quiser saber mais um pouquinho desse trabalho que a Cadam Group realiza, como faz, Marcelo? Nós temos o nosso Instagram, que é cadam.group. Ali tem os nossos contatos. Nós estamos na General Carneiro 2300, na Sala 2, que é juntamente com o consultório do doutor Dante, do Oftalmo Center. E nós atendemos todo o Brasil. Nós não temos área de atuação. Vamos para todo o Brasil para que levar essas soluções. E também a parte do sistema fotovoltaico com a economia na conta de energia. Nós trabalhamos com esse direcionamento para o agronegócio, com condições diferenciadas. E também para a parte urbana, também nós atendemos o fotovoltaico levando essa economia. Que bacana. Foi um prazer em falar com você. Prazer é meu. Muito obrigado. Comigo agora está o Douglas Nascente, ele que é de Goiânia, da empresa Innovate. Conta para a gente um pouquinho desse trabalho que você está realizando aqui na 52ª Expo Agro e Franca. Olá, boa tarde. Tudo bem? Nós somos uma empresa credenciada a processar os julgamentos das raças ebuínas. Somos credenciados juntamente à Nelore do Brasil e à ABCZ. Processamos os julgamentos, fazemos toda a parte de fiscalização, pesamos os animais, diagnóstico de gestação, captação dos animais. Esse é o nosso trabalho aí durante a Expo Agro 2023. Não só em Franca, como no Brasil inteiro, creio eu, não é, Douglas? Não, não. Fizemos exposições aí no Brasil inteiro, né? Tem o nosso próximo compromisso é o estado de Tocantins e o estado do Acre. São as próximas exposições aí que a gente vai estar realizando. E como é para vocês da Innovate participar, mais uma vez, com todo o trabalho de vocês aqui na Expo Agro em nossa cidade de Franca? Uma gratificação imensa realizar essa exposição aqui juntamente aos nossos amigos expositores e tratadores. Exposição de Franca, que é uma das exposições mais belas aí do cenário brasileiro. Fizemos hoje até uma imagem aérea aqui e pudemos reparar o tanto que é arborizada. A beleza aqui e o conforto é algo que nos impressiona bastante. Que bom, olha, foi um prazer em conhecê-lo e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, prazer é todo nosso. Você aí conhece a MedClean, assessoria em medicina e segurança do trabalho? Se não, olha, ao meu lado está a minha amiga querida Noidi, diretora aqui da MedClean, para contar um pouquinho, para você que ainda não conhece, o que a MedClean oferece. Não é, Noidi? Com certeza, viu? A gente tem bastante a oferecer. Além do e-social, que já é uma coisa à parte. Hoje eu falar realmente o que, quais serviços, certo, que a MedClean faz, oferece. Então, nós estamos aqui, nós temos audiometria, que é feita aqui, eu tenho duas fonos, que ficam o dia todo fazendo audiometria, dinanometria, que é para motorista, para ver força, eletrocardiograma, e só sai daqui, no caso, de raio-x, porque ainda não tem o raio-x, que é uma coisa mais, tem que ser muito bem elaborado, mas um dia ainda vou ter. Então, isso tudo, olha, qual que é a logística? O funcionário vem, faz o ASO, dentro das funções que ele exerce, o médico vai colocar os exames complementares, obrigatórios para a função. Então, ele passa pelo médico, vai fazer audiometria, faz exame de laboratório, nosso laboratório, que é pertinho aqui, tão tranquilo, e, no caso de motorista, faz o eletro, faz a dinanometria, então, é muito, eu acho que é bem centralizado. Certo. Seriam exames que a MedClean oferece para admissão de funcionários, para as empresas, isso? Isso. Então, é admissão. Obrigado. Obrigatório. É obrigatório. Demissão, mudança de função, retorno ao trabalho periódico. O periódico é, a cada um ano, faz todos os funcionários, ou, dependendo do segmento, dois anos. Se for o segmento de uma loja, aí é dois anos. Certo. Noedi, e a partir de quantos funcionários que a MedClean pode entrar com assessoria? Olha, é lei, então, o direito que tem um funcionário que tem lá 500 na sua empresa, tem um que é o mesmo direito desses 500. Certo? Então, vai de um a mil, o que tiver. Olha só isso, é muito importante. E, claro, para você que tem alguma dúvida, quer vir até aqui, conhecer toda a estrutura que a MedClean oferece, pode vir, já são convidados. Mas, se não der, não tem problema. A MedClean vai enviar um consultor até a sua empresa para falar com o empresário, com o pessoal do RH, não é? Isso. Nós estamos aqui à disposição. Eu tenho uma equipe muito boa que vai até a empresa. Se tem surgido algumas coisas, referente também ao E-Social, que é melhor no tete-a-tete. Eu tenho uma pessoa que vai, se não entender alguma coisa, vai, explica todo o caminhar desse E-Social. Então, é uma coisa bem plena. Viram só? E o número está aqui na tela. É só ligar, de repente, agendar essa visita de um consultor MedClean aí na sua empresa. E também a MedClean está de portas abertas aqui para você. E, claro, se você quiser conhecer um pouco mais de tudo isso, é só acessar o site medicleanonline.com.br, que, inclusive, também está nas redes sociais, mas no site tem todos os serviços lá, não é, Noide? E é cada dia mais avançado. Vocês estão aí preparando também tudo para o digital, não é? Tudo. Sabe? Porque hoje não tem mais, não tem como a gente não ir no digital, entendeu? Principalmente nessa área, que é bem dinâmica, não é? Então, isso daí, nós estamos super preparados. E a MedClean é referência em Franca em toda a nossa região. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. E, em breve, tem mais novidades da MedClean aqui para vocês. Bom, como todos sabem, estamos no outono e o inverno vem chegando por aí. Por isso, estamos aqui com a podóloga Juliana Camargo para saber o que isso influencia nos pés. É isso mesmo, Anderson. Como estamos agora num período mais frio, outono, inverno, o que que acomete aos pés? O que que isso influencia na saúde dos seus pés? Primeira coisa, a primeira coisa que agrava que todo mundo sente são as unhas encravadas. Por quê? No verão, sempre usa uma sandália, um calçado mais aberto. Quando chega o inverno, outono, inverno, vai usar meias, sapato mais fechado, mais pesado. Então, vai sentir aquele cantinho, aquela unha que pega, que é mais curva. Então, vai atacar a unha encravada. O que que é o correto? Não estar cutucando, não colocar... Tem vários materiais que as pessoas colocam nas unhas. É tesouras de todos os tipos. Palito. Palitinho de laranjeira, o famoso, que contamina a unha. Tem que tomar muito cuidado. Então, não deve ser fazer esse tipo de coisa nas unhas quando está com um cantinho. O ideal, procurar um podólogo, que o material é esterilizado, o que não é esterilizado é descartável, que vai fazer o corte correto dessas unhas. E quando é um caso que é um pouco mais grave, quando a unha é muito curva, nós temos o tratamento de órtice. O que que é a órtice? É um tratamento de correção da lâmina, que é a unha. Igual faz o tratamento de correção de dente, faz o da unha. Então, vamos tratar essa unha e fazer a correção dessa unha para ela não encravar. para ela não chegar no ponto de infecção. Porque quando chega no ponto de infecção, é uma porta aberta para várias bactérias, várias coisas que podem estar entrando ali e podem desenvolver outras patologias além da unha encravada. Quer dizer que quem usa muitos sapatos fechados, ainda mais agora no inverno, como você disse, com meia, tem gente que põe até folha de papel para esquentar os pés. Isso pode atrapalhar, então, Juliana? Pode, sim. Porque o espaço ali interno diminui, no frio o nosso corpo fica mais contraído, pele contrai, a unha contrai. Por causa do frio e o tempo muito seco, nós já não bebemos muita água, então, muito importante tomar a água para a hidratação e a hidratação sistêmica e tópica. É tomar água e passar os cremes hidratantes, óleos nas unhas e no corpo para poder ter a elasticidade na hora da marcha, na hora que você está caminhando e o pé não sentir quando colocar o sapato, uma meia mais grossa, um sapato mais pesado, para não estar sentindo e não ter nenhum tipo de problema. E esse alerta serve para qualquer idade? Toda idade, Anderson. Toda idade, porque todos nós andamos. Tem a criança de dois aninhos, um aninho e meio, até a melhor idade, então, tem que cuidar dos pés porque ele que te sustenta. Então, não tem idade para cuidar dos pés. Todos têm que cuidar dos pés e está fazendo a visita no podólogo regularmente quando tem alguma alteração. E para quem já tem aquelas patologias dos pés, como os diabéticos, por exemplo, agrava mais nesse período? Agrava. Agora, tem que retomar o cuidado diariamente, principalmente os idosos que não conseguem estar olhando, abaixando para ver os pés. Quem acompanha esses idosos tem que estar fazendo essa, eu falo vistoria nos pés para ver se tem alguma alteração. Pés deles são muito finos, então, o ressecamento pode abrir fissuras, que não vão cicatrizar, que vão agravar. Então, tem que hidratar, tomar cuidado com o tipo de hidratante, porque hoje no mercado tem vários tipos de hidratante e não são todos que os diabéticos podem estar usando. Então, tem que ser um hidratante específico e observar diariamente unhas, pele, entre os dedos para ver se tem frieiro ou não, porque agora fica muito com o pé fechado, vai ter às vezes os dedinhos mais encavalados, porque tem um joanete e vai ter aquela pele com pele entre os dedos, aquele atrito e vai formar frieira. Então, tem que observar entre os dedos, unhas, plantar e os tornozelos. Aliás, Juliana, tem algumas pessoas que de repente podem observar o pé e falar não, está tudo certinho, a unha perfeita, tal, mas não é bem assim. Não, Anderson, não é bem assim. Eu falo que o importante é a prevenção. Então, se você já tem seus pés saudáveis e não tem nenhuma encravada, não tem nenhum calo, faça a prevenção. Vá ao podólogo mensalmente para você não ter nenhuma patologia. É muito importante a prevenção também, porque às vezes as pessoas pensam que é só quando tem alguma alteração, não é. Então, vamos prevenir antes de ter alguma coisa. Viram só? Fica a dica aí para vocês, então, lembrando mais uma vez desse trabalho brilhante aqui da podóloga, Juliana Camargo, tem um espaço exclusivo aqui dentro da clínica Fisio Beauty, que fica na Avenida Majorne Casco, estacionamento fácil aqui ao lado, mas também tem o telefone da Juliana, que também é um WhatsApp, Juliana, que está aqui na tela. Exatamente, Anderson. É só me chamar pelo WhatsApp, eu tiro todas as dúvidas, agenda horário, é só me chamar. É isso aí, agende já seu horário com a podóloga Juliana Camargo. E nós estamos agora aqui no Cicobi Crédito Ocapec, em seu posto de atendimento número 5, localizado no Jardim Piratininga. E hoje, quem fala comigo é a Sara Rodrigues, consultora de pessoa física. Ela vai falar um pouco sobre o Cicobi Card. Sara, conta para nós quais são os diferenciais e vantagens do Cicobi Card. Tudo bem, Anderson? Bom, nós temos aqui os cartões do Cicobi Card, onde a gente atende todos os perfis, tá? Desde o cartão clássico até o cartão black, nós temos aqui vários benefícios de pontuação, de isenção de anuidade, onde o cooperado pode estar colocando todos os seus gastos mensais, né? Nos cartões e tendo essa isenção da nossa anuidade também. Certo. E como o cooperado pode controlar o uso dele? Nós temos o aplicativo, o nosso app, esse Cicobi Card, onde os nossos cooperados podem fazer toda a manutenção do seu cartão, da sua fatura, verificar os seus gastos mensais, onde ele também pode, uma coisa muito importante, é referente ao cartão online que ele faz, né? O cartão online para estar fazendo compras pela internet com mais segurança e lá também ele pode verificar a pontuação que ele está gerando, né? Com os seus gastos mensais nas faturas, migrando essas pontuações aí para trocas por milhas, por milhagens, até mesmo o cashback na fatura. Muito fácil e prático mesmo, hein? E como é feito o pagamento do Cicobi Card? Hoje nós contamos com os nossos canais de atendimento, né? Que é pelo aplicativo da nossa conta corrente, você também pode fazer o pagamento pelo Internet Bank, pelos nossos caixas eletrônicos e nas nossas agências, nosso caixa físico também você pode estar fazendo. Certo. E qualquer pessoa pode adquirir o Cicobi Card? Claro. Sendo cooperado o nosso e não cooperados, a gente já faz o convite para você estar fazendo parte da nossa cooperativa também. Basta falar com algum dos nossos consultores nas nossas agências e solicitar o seu Cicobi Card. Sara, olha, foi um prazer estar com você aqui no posto de atendimento número 5 no Jardim Pinatininga, nessa agência tão bonita, viu? Obrigado pelas informações. Obrigada, Anderson, é um prazer todo nosso. E para você que nos assiste, procure uma agência mais próxima ou fale com o seu consultor. Cicobi Crédito Cocapec, muitos caminhos à solução. Música 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 E mais uma vez eu estou aqui no espaço de eventos Olhos d'água para lembrar a vocês da importância de escolher um bom lugar para realizar qualquer tipo de evento e qualquer sonho. E hoje falo com a Georgia Rios, que faz assessoria e cerimonial. Aliás, está produzindo uma festa linda aqui hoje. Prazer em falar com você. Prazer é todo meu falar com você, participar aqui. Nós estamos aqui no Olhos d'água, um espaço de eventos incrível na cidade de Franca, super bem localizado, cheio de diversidade, de possibilidades de montagem. Inclusive o evento que nós estamos montando hoje está bem a tipo. É um casamento, inclusive. É um casamento. Fizemos uma cobertura de piscina, revestimento de paredes. Então hoje é uma configuração totalmente diferente do que o espaço está acostumado. Mas o espaço permite essa flexibilidade, né? Então vários ambientes, a forma clean que o espaço foi configurado permite que possa ser realizado todo tipo de evento aqui. Desde casamento em vários formatos diferentes, como corporativos, 15 anos, bodas. Todas! Todo tipo de evento aqui possibilita. Aliás, temos até um evento que está sendo construído, como a Georgia disse, na piscina e lá dentro do salão principal. Mas também podemos realizar eventos aqui nessa área externa, toda campestida, com muito verde, com esse lago incrível, não é, Georgia? Exato! Aqui a gente ainda tem outra possibilidade para explorar, né? Outras. A gente tem possibilidade de fazer cerimônia tanto na área externa, quanto na própria área do lago. Também já foi feito. Fica incrível e dá super certo. Então tem várias possibilidades de configurações, né? É um salão que, por mais que ele esteja, que você tenha festa todo fim de semana, ele te dá a possibilidade de todo fim de semana realizar a festa de uma forma diferente, que fica a cara do cliente. E isso é muito bacana, né? São pouquíssimos os salões que permitem isso. Aliás, o estacionamento também aqui é ótimo, não é? Estacionamento super amplo, você tem a possibilidade de contratação ou não do valet. Muitas possibilidades aqui, né? A gente tem duas opções de hospedagem aqui do lado, dois hotéis, não pega rodovia, então isso é outra comodidade para os convidados. Sim, o Olhos d'Água fica dentro de Franca, não precisa pegar rodovia. Isso é incrível. Incrível, super bem localizado. Então, assim, além de um conforto, traz segurança também para o convidado, né? Porque o fato dele não pegar rodovia de madrugada é também um diferencial. Aliás, eu também, olha, sou apaixonado nesse verde, esse paisagismo todo que o Olhos d'Água oferece, que aí ajuda a colaborar um pouquinho com todo o projeto de decoração também, não é, Georgia? Também, porque já é natural, né? Já está no espaço, então isso pode ser agregado ao projeto e só engrandece. Claro. E voltando à estrutura do Olhos d'Água interna, temos aqui esse hall de entrada maravilhoso, o salão, que aliás, a acústica, gente, é incrível. Pode, a banda pode estar tocando, o DJ pode estar tocando, você consegue conversar e ouvir as pessoas, é como se fossem aquelas acústicas de teatro, não é, Georgia? Isso, isso. Dentro do salão, a área interna do salão, ela também proporciona várias coisas diferentes, né? Tem vários diferenciais que a gente pode destacar. A questão de já possuir palco, então é um custo a menos para o cliente, é um palco grande que te traz possibilidade de trazer vários tipos de atrações com várias configurações, desde uma banda menor até uma banda de estrutura maior, isso já está aqui. A cozinha industrial, com todos os equipamentos, né? Todas as geladeiras para acomodar todas as bebidas, a questão dos fogões, pias, pias separadas para o buffet e para a empresa de bar trabalhar, que isso é super importante, às vezes a gente não consegue essa estrutura, tem que fazer algumas adaptações. Nós temos aqui também a questão de banheiros separados para a equipe que está trabalhando, então a gente não colide com os convidados. Aliás, até a entrada, a entrada do pessoal que está trabalhando é separada. Entrada separada, a gente tem aqui algumas possibilidades de entrada, né? Você tem entrada separada para buffet, você tem entrada separada para o pessoal de música, Então, assim, é um salão realmente extremamente pensado e estruturado para atender e atender bem qualquer tipo de evento. Aliás, você citou os banheiros, é realmente um charme, gente. A parte. A parte. Tanto é, o feminino, eles falam que é o banheiro de diva. Banheiro de diva. E olha que engraçado, né? O Olhos d'Água é super conhecido, por conta dessa estrutura, desse banheiro maravilhoso, acho que é o salão que tem o banheiro mais incrível, diga-se de passagem. Mas o banheiro masculino tem ganhado super destaque. Quando tem um evento aqui, ou acompanha os eventos que tem na casa, mesmo quando eu não estou, eu vejo muitos homens fazendo selfie no banheiro masculino, porque tem um espelhão também. Então, eu acho que isso ganhou uma proporção e um destaque até para o banheiro masculino. E os homens conseguiram também identificar esse diferencial, né? Certo. E vocês, inclusive, estão acompanhando através das imagens, lembrando que está acontecendo uma montagem aqui hoje de um casamento com a assessoria da Georgia. E lembrando também da capacidade de pessoas. Parece que são 500 pessoas, Georgia. 500 pessoas. Tudo depende da configuração, né? Mas até 500 pessoas comporta. E esse evento que nós estamos realizando, né? Estamos aqui na montagem, vai acontecer amanhã. A montagem de seis dias. Começamos aqui na segunda-feira. O pessoal está trabalhando. Exato. Então, estamos aqui desde segunda-feira, né? Hoje é o quinto dia de montagem, inclusive. Aliás, olha só. Quem assina o projeto de decoração hoje, aqui com a Georgia, é o Fabrício Roque, que é realmente sensacional. Dispensa comentários. Dispensa comentários, né? Há tantos anos o Fabrício está no mercado, todo mundo já conhece. Ele é, na verdade, conhecido por executar esse tipo de projeto exclusivo, em parceria com as empresas de imobiliário do Center Festas, de Ribeirão Preto. Então, ele consegue, dentro dessa proposta, trazer um evento único para cada cliente, sem repetições. E podemos realizar aqui aqueles casamentos dos sonhos, aqueles casamentos que a gente só vê em novela, criar e, assim, soltar a imaginação e realizar aquele evento, aquela boda, aquele 15 anos que tanto sonhamos. Sim, sim. Aqui tudo é possível, né? Tudo é possível. São várias possibilidades. Se o cliente tem um time de profissionais certo, que comprou a ideia dele, dá para fazer qualquer projeto aqui no Olhos d'Água, dá para executar. Viram só? Não se esqueça. Está aí pensando em realizar um evento, uma festa, uma cerimônia, um evento corporativo? Venha aqui conhecer toda a estrutura que o espaço Olhos d'Água oferece. O telefone está aqui na tela. É só ligar e agendar. E pode vir aqui, não tem problema. Aliás, Georgia, fala um pouquinho sobre a importância de ter uma assessoria, de ter um cerimonial que, olha, gente, é tudo de bom, viu? É uma comodidade e também uma segurança para o cliente, né? Por quê? Eu falo que a principal razão, a gente parte do princípio que o cliente está executando aquele evento pela primeira vez, na maioria das vezes, né? É um sonho. É um sonho. É, ué. Então, não é uma festa qualquer. Não. Ele depositou toda a energia dele, todo o investimento dele naquilo. Quando você contrata uma assessoria desde o início do projeto, você consegue um direcionamento das melhores formas de contratar, como contratar, onde contratar. Então, o nosso trabalho enquanto assessoria nesse processo inicial é justamente priorizar o sonho do cliente e colocar esse sonho em execução, desde que ele fique alinhado com a expectativa do cliente. Com os fornecedores também. Com os fornecedores também. Por quê? Quando o cliente começa a ver sozinho, ele começa a fazer tudo de forma muito aleatória, por falta de conhecimento técnico, né? Então, o direcionamento do cerimonial, ele é bem assertivo. Então, faz o cliente economizar tempo, dinheiro, esforços e no final a gente tem um resultado incrível, porque está todo mundo muito bem alinhado e sintonizado. Certo. E a Georgia Hills está há quanto tempo no mercado? Estou há 11 anos no mercado, minha empresa nasceu em São Paulo, eu sou de lá e viemos para a Franca há 7 anos. Aliás, o contato da Georgia também está aqui na tela, tem Instagram também? Também Instagram, Facebook e tudo. Que bom! Pode chamar. Pode, ó, entre em contato e tive todas as suas dúvidas também aqui com a Georgia. Então, Georgia, você indicaria para o pessoal que está nos assistindo agora o espaço Olhos Olhos d'Água? Sim, indicaria e indico, né? Já tenho essa parceria com Olhos d'Água desde quando eu vim para a Franca, foi uma casa que me acolheu de braços abertos, é uma casa que acolhe todos os profissionais de maneira imparcial e muito carinhosa e eu indico muito, né? Tenho muitos eventos aqui ao longo desse ano, ano que vem também e estou sempre trazendo meus clientes para cá como opção. Aliás, quanto mais antecipar, melhor, né? Melhor. Em questão de datas, de profissionais. Sim, por exemplo, no meu caso e no caso do Olhos d'Água, nós só realizamos um evento por fim de semana, justamente para garantir essa exclusividade, né? Então, se você pensar que a gente tem uma festa que vai acontecer sábado e eu estou aqui no Olhos d'Água todos os dias, desde segunda, eu não tenho como fazer um outro evento. Então, a gente trabalha com essa proposta, tanto eu quanto o Olhos d'Água, o Fabrício também, de exclusividade. Então, dentro dessa proposta de exclusividade, a gente tem uma agenda reduzida para atender bem todo mundo. Então, tem que correr mesmo. Jorge, foi um prazer em falar com você. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Você, sua equipe, todos os seus eventos aqui no Espaço Olhos d'Água. Obrigada, obrigada. Adorei falar com você. Que bom. E agora eu tenho uma dica muito bacana para você, aí que gosta de comer bem. Diretamente aqui, do Green Beer Temaqueria, da Avenida Paulo Sexto. Imagina você, um rodízio de sushi e também um rodízio de comida de boteco. Os dois juntos, por um único valor. Gente, é realmente sensacional. E está o maior sucesso por aqui. Como funciona, já vou contar para vocês. E aqui estou com o Ramon. Queria que você explicasse para o pessoal de casa como funciona esse rodízio, tanto o de sushi quanto o de comida de boteco. Bom, Anderson, nosso rodízio funciona das 6 às 11, de terça a domingo. Só que terça, a quinta, é R$ 74,99. De sexta a domingo é R$ 79,99. Certo, mas para as pessoas entenderem, são dois rodízios em um, as pessoas podem comer à vontade, tanto o rodízio de sushi quanto o rodízio de comida de boteco, é isso? É isso mesmo, Anderson. A comida de boteco vem com muita variedade e qualidade e a de sushi também. Certo, explica para a gente o que vem, assim, algumas opções dentro desse rodízio de sushi. Sushi, nós temos o Temac, Hot e o Skin. A gente tem os Joys, tem o Uramaki, tem os Hot e as entradas, que é muito sucesso aqui, que é o Ceviche e o Sonomono. Certo, aliás, com toda a qualidade do grupo Daniel Sam. E fala para a gente também um pouquinho do rodízio de comida de boteco. Ah, de boteco também é sucesso. Tem os espetinhos, os pastéis, o mini hambúrguer, os pratos de frios. Tem aquela carne. A costelinha barbecue. A costelinha barbecue, que é deliciosa. Deliciosa, o molhinho, então, perfeito. Gente, esse rodízio de sushi e comida de boteco faz o maior sucesso por aqui, no Green Beer. Mas lembrando também, ah, que o rodízio vai de terça a domingo, mas que também tem um cardápio vasto aí, em opções, também, à la carte. À la carte também. Quem quiser pode vir. Ah, não quer entrar no rodízio, mas tem o à la carte. E quem está em casa, quiser pedir pelo delivery também, é só mandar aqui para nós ligar, né? E pedir para nós também, pelo iFood também, estamos atendendo. E fala para a gente também da opção em combos. É, nessa opção a gente vai encontrar no cardápio de à la carte, né? Que nesse cardápio tem mais variedade de temaki. Também tem o hot roll, tem o tartar, tem o capatio. Nesse cardápio de sushi. E numa comida de boteco também dá para fazer os combos. Como o Green Beer, o combo Green Beer Família, que é uma variedade de coisas. Aliás, parece que tem um combo até para quatro pessoas. Quatro pessoas, quem quiser vir, trazer a família. Esse combo aí é perfeito. Aliás, para acompanhar tudo isso, temos drinks especiais por aqui. Tem isso mesmo, Anderson. Nós temos drinks variados para todos os sabores, né? E nós temos as batidas, temos drinks clássicos, temos os cítricos também, que é a famosa margarita, a caipirinha. Quem quiser vir também pode vir experimentar. Além das bebidas tradicionais, aquela cerveja gelada, suco, refrigerante e muito mais. Muito mais. Você só encontra aqui no Green Beer. É, Green Beer Tamaqueria. Aliás, gente, o espaço é super agradável, aconchegante, familiar. Chame os amigos aí, quem você mais gosta. Dá para comer super bem por aqui, por um preço justo. Pode vir que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Aliás, também o Green Beer. Estamos aqui, inclusive, no térreo, mas tem um primeiro andar, que é totalmente exclusivo, de repente, para você aí, que quer comemorar aniversário, casamento, bodas, enfim, qualquer tipo de comemoração aí, de repente, com os amigos também, ou com quem você mais ama, esse espaço está bem bacana lá, não é? É ótimo. É um espaço diferenciado aqui, que a gente tem, que você pode vir comemorar seu aniversário, algum evento, que tem uma varanda muito refrescante lá fora, e fica à vontade também. Com bar e banheiro exclusivo, hein? Olha só que legal. E lembrando, então, mais uma vez, que o Green Beer fica aqui na Avenida Paulo Sexto, e funciona de terça-feira a domingo, de qual horário, Ramon? Das seis às onze. Pode vir para cá procurar o Ramon e toda a equipe, que estão de braços abertos aqui, para receber todos vocês. Obrigado mais uma vez, Ramon. Eu que agradeço, Anderson. Boa noite. Benevida, consultas médicas e exames. Nós estamos aqui, mais uma vez, com a diretora Fernanda, para explicar um pouco mais para você, que está aí, de repente, precisando de um exame ou uma consulta, não é? Isso, Anderson. Aqui na Benevida, a gente tem todas as especialidades médicas para te atender, e também todos os tipos de exame. Inclusive, para quem não tem plano de saúde. Isso. A gente atende a população em geral. Então, quem, às vezes, quem tem o plano e está demorando para fazer, para passar por uma consulta, a gente tem aqui, com a maior agilidade, marcamos para você na mesma semana, tudo com a garantia e o selo Benevida de qualidade. Olha, e com direito a retorno e tudo mais. Isso. A gente tem várias especialidades com direito a retorno. A gente pede, no momento que o cliente vem, para perguntar, tem direito a retorno? As meninas estão aqui prontas para esclarecer qualquer dúvida que tiver. A gente trabalha com muita transparência. Então, tem aquela especialidade que não tem retorno, elas já vão te falar na hora. E fala para a gente também um pouquinho do corpo clínico, os médicos que atendem aqui. Aqui a gente trabalha com médicos renomados da cidade de Franca. Então, aproveitando, mandando um beijão para o nosso querido doutor José Carlos Vaz, o nosso gastro prócto aqui, também atende como clínico geral. Está aqui durante a semana e, assim, é uma pessoa fantástica e a gente adora a presença dele aqui. Então, é um nome muito forte na cidade de Franca, que está aqui na Benevida esperando por você. E muitos outros, com certeza, não é? Sim, gente, é só pedir o nosso corpo clínico que a gente te passe e você vai falar assim, Nossa, gente, que legal que tal médico faz parte do corpo clínico da Benevida. E o nosso corpo clínico, ele é diferenciado, ele é exclusivo e são médicos de peso dentro da cidade. Fernanda, e cita para a gente algumas das especialidades que a Benevida oferece. Anderson, são mais de 22 especialidades que a gente trabalha. Aqui no nosso prédio, a gente tem ginecologista, ginecologista mulher, neurologista, homeopata, clínico geral, psiquiatra. A gente faz também exame de mapeamento cerebral toda segunda-feira aqui, que tem a pessoa que faz o exame e tem o neuro também, que já está aqui presente. Isso aqui no prédio. Fora, nos consultórios, nós temos cardiologista, oftalmo, temos otorrino, pediatra, pneumo, tudo o que precisar. A gente, a Benevida tem um quadro de especialidades completo para te oferecer. E sabe qual é o melhor? São consultas médicas a partir de quanto, Fernanda? Nós temos consultas a partir de R$ 70,00, gente. E a consulta com qualidade. Não é aquela consulta que levou uma benzida, não. É consulta com qualidade. Então, os médicos, eles vão te tratar olhando no olho e te dar todo o acolhimento necessário. Porque é isso que a gente precisa, principalmente no setor da saúde. Porque a pessoa já vem debilitada, ela já vem chateada. E aí, encontra um médico que nem dá bola? Não dá, né, gente? Então, vem aqui na Benevida, conheça o nosso corpo clínico, conheça os nossos médicos. E se encantem com o nosso atendimento. E não menos importante, lembrando que também aqui você pode realizar aquele exame que você tanto precisa, não é? Isso. E agora a gente está com essa onda aí de influenza, né? Então, a gente também tem um clínico geral aqui que vai fazer a consulta, vai pedir o exame se for necessário. E a gente faz o exame, gente, na hora também com a maior facilidade. Porque nós temos o nosso laboratório próprio, né? Então, preço excelente, agilidade, resultado super rápido na sua mão. E eu acho que é isso aí o que importa, né? É uma saúde de eficiência com muita qualidade. A Benevida já é referência e, de repente, você realmente está aí precisando de uma consulta médica ou de um exame. Não dá para você vir até aqui na Benevida, que fica no centro de Franca. Quase chegando aqui na Santa Casa, tem o WhatsApp. O telefone está aqui na tela. Você pode falar com as atendentes, as meninas. Elas vão agendar a consulta aí para você, que você precisa. O exame que você precisa. Também tudo pelo WhatsApp online, não é? Isso. Uma coisa que eu quero deixar também muito aqui para vocês, é que a nossa equipe, gente, é uma equipe fantástica. E é isso. Entendeu? Não é, Anderson. Elas resolvem para você, elas te escutam, elas escutam o seu problema, entendem a sua dor. E aí elas vão tomar todas as medidas possíveis aí para resolver para você naquele momento. Temos a equipe online também, que fora de série, responde na hora. Precisou de orçamento? Chama no WhatsApp. Eu venho aqui pessoalmente, que vai ser um prazer te atender. É a Benevida também salvando vidas. É isso aí, bem. Prazer estar com você mais uma vez. Prazer sempre meu. Não se esqueça então, Benevida. E mais uma vez estou aqui com o meu amigo chefe Reginaldo. Sabem onde? No Fogo Vivo Steakhouse, que fica aqui no Complexo do Posto Mário Roberto, para saber como andam as promoções por aqui. Aliás, tudo começa sempre a partir das terças-feiras. Às terças-feiras, a partir das 7 horas, nós temos o nosso já famoso, graças a Deus, comida de boteco. E agora a gente vem com a novidade, né? Toda terça-feira, na comida de boteco, a gente vai ter dois tipos de caldo. Que vai ser incluso junto com o rodízio de comida de boteco. E às quartas-feiras, com o nosso já famoso também rodízio de espetos, também a gente vai incluir dois tipos de caldo. Com esse friozinho, né Anderson? Nada melhor. Já ajuda bastante, né? Certo. E às quintas-feiras, Reginaldo? Às quintas-feiras, a gente está continuando ainda com o rodízio de costela. Costela de tambaqui, costela de boi, costela suína, costela defumada. Está sendo um sucesso também. E às sextas-feiras, a gente tem o nosso alacrote normal. Lembrando, Anderson, que agora a gente vai chegar no Dia dos Namorados, né? Sim, Dia dos Namorados. Dia 12 de junho está chegando. É, está chegando e a gente vem com novidades. A gente vem com pratos compartilhados. Vamos mudar um pouquinho. Já quando nós já temos os nossos steaks, que já são excelentes, a gente vai trazer um pouco agora de frutos do mar. Um camarão recheado, crocante, empanado na farinha panko, com arroz de coco. Muito bacana. Temos também, vai ter o salmão, que o pessoal gosta muito. As mulheres gostam muito de salmão, né, Anderson? Então a gente vai variar um pouquinho para a gente ter esse pessoal tudo aqui junto com a gente, comemorando. Então com certeza vamos ter jantar especial aqui para o Dia dos Namorados, mas em breve vamos passar tudo direitinho aí para vocês. E é claro, lembrando de uma promoção de cerveja Stellar Twain Lata, não é? Baldinho com 5 unidades de 350ml, R$ 25,00 todos os dias. Olha só, imperdível, hein? Aliás, não podemos esquecer do almoço com os pratos executivos, que é um sucesso, não é? De segunda a sexta-feira? De segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas, e está sendo um sucesso, viu, Anderson? Vem evoluindo bastante os nossos pratos compartilhados, nós temos nosso frango crocante recheado, nós temos o parmejana, costelinha com barbecue, costelinha defumada, steak burger, está maravilhoso. Lembra daquela saladinha também, que é tudo de bom, não é? Ah, saladinha Dona Marta é sucesso, né, Anderson? A nossa salada Fogo Vivo, que é maravilhosa. Aliás, temos uma novidade, né? É, a gente está voltando agora, né, Anderson, com o Tomarrocos. Foi sucesso, estamos retornando, só que é pratos limitados. Certo, aliás, para quem não sabe o que é Tomarrocos, explica aqui para a gente. É um corte nobre da costela, com o ancho e o filé mignon, e serve duas pessoas, acompanha arroz birubiro, batata rústica, salada Dona Marta, perfeito para uma noite fria. Então, quer dizer que já podemos encontrar o prato aqui no cardápio da casa? Sim, a partir de hoje, Anderson, a partir de hoje a gente já está com ele incluído no cardápio. É só falar com os nossos atendentes, nossos garçons, nossos colaboradores, que ele vai saber explicar direitinho para vocês, para o cliente, como funciona o prato. Então, fica aí o convite para vocês. Fogo Vivo Steakhouse, aqui no Complexo do Posto Mário Roberto. Lembrando que temos estacionamento fácil, aqui bem de frente o restaurante. No fundo do restaurante, e não esquecendo também, temos espaço Kids, aqui para as crianças. Dias de funcionamento e horário, Reginaldo. Funcionamos, Anderson, de terça a domingo, das 11h às 11h. Foi um prazer falar com você. Prazer é sempre meu, Anderson, e seja bem-vindo sempre aqui. Em breve voltaremos aqui. Fogo Vivo Steakhouse. Somos movidos pelo calor. O calor humano que une e nos conforta. Nos fortalecendo rumo ao crescimento sustentável, renovável e inesgotável. Esta é a ViaSol Energia Solar. Uma empresa genuinamente francana, que se inova trazendo ao mercado produtos de alta performance e ecologicamente corretos em sistemas de captação de energia solar térmica para aquecimento de água. Somente equipamentos com a classificação A no Inmetro recebem o selo Procel. É essa garantia que oferecemos aos nossos clientes de estarem colocando em seus lares produtos certificados. ViaSol, uma empresa que tem como missão proporcionar conforto e satisfação aos seus consumidores, visando tornar-se a grande referência quando o assunto é captação e geração de energia solar. ViaSol Energia Solar. Aquecendo todo o Brasil. E essa semana viemos visitar a loja do Magazine Luiza, aqui da Avenida Brasil, que tem como gerente o meu amigo Itaveira. Que prazer estar com você. Prazer todo meu, Pinheiro. Aproveito a oportunidade aí, né, para convidar aí todos os seus telespectadores aí para estar vindo até a nossa loja. Essa loja que é uma das mais tradicionais do Magazine, uma das primeiras filiais. E ela está de cara nova, foi remodelada, está com layout mais clean, muito mais bonita, muito mais aconchegante. E eu quero convidar você aí de Franca, de toda a região aí, vem aqui para a nossa loja, vem tomar um café comigo, vem conhecer a nossa loja, vem aproveitar tudo aquilo que o Magazine Luiza tem para te oferecer. Que por sinal não é pouca coisa, né? Nós temos muitos, além de produtos, a gente tem muitos serviços aí para oferecer para você. Então tem alguma coisa que vai encaixar aí na sua necessidade. Certeza. Aliás, o Dia dos Namorados vem chegando por aí, por aí, e temos opções de presentes aqui. Com certeza, a gente tem opções de presente aí. Desde aquele namorado, assim, que gosta de tecnologia, que é mais antenado, né? Nós temos aí toda a linha de celulares, de smartphones, de iPhones, né? Nós temos toda a linha de televisores super moderno, inclusive os lançamentos da Samsung, que já estão chegando, lançamento desse ano, né? Que foi lançado recentemente, agora no meio do ano. Então a gente já está recebendo aí os lançamentos da Samsung, da LG. E para os demais também, né? Os demais namorados aí que gostam aí de presentear, com aquele presente tradicional, com produtos de beleza, chapinha, secador de cabelo, barbeador, né? Aparador de pelos, uma série de produtos aí voltados para a linha de beleza. E também para aquelas pessoas aí que querem presentear aí para deixar o namorado ou a namorada mais fitness, né? Nós temos aí a linha de bicicletas, a linha de esteira, de ergométrica, enfim, né? Uma linha completa aí também para você presentear. Então o presente, a sugestão do presente dos namorados, também você encontra aqui na nossa loja. E além disso, aquele leque de serviços que a gente tem, né? Nós temos aí o nosso cartão de crédito, que é um cartão internacional, né? Aceito em todos os estabelecimentos, porque ele é bandeirado pela Mastercard. É super fácil de fazer, basta trazer os documentos pessoais. Fica pronto na hora, foi aprovado, você já sai com o cartão na hora. E além disso também, Pinheiro, a gente tem o grande realizador de sonho, né? Do Magazine Luiza, que é o Consórcio Luiza. E tem consórcio para tudo que você imaginar. Mas é para tudo mesmo. Desde aquele caminhão, aquele trator, aquele sítio, fazenda, chacra, né? Reforma, construção, terreno, festa de aniversário, de casamento, de formatura, eletrodomésticos, barco, enfim, gente. Tem consórcio para tudo, tudo, tudo. E hoje o consórcio é uma forma super inteligente de você adquirir algum bem. Porque não tem juros, né? Então com essas taxas de juros altíssimas aí, o consórcio tornou-se a modalidade mais bem aceita no mercado hoje, né? E mais econômico e inteligente. Com certeza. E lembrando que a loja funciona de segunda a sábado, qual o horário? De segunda a sexta até às 18 horas. E aos sábados até às 15 horas. Aproveitando, Pinheiro, o mês de maio está indo embora, né? Acabando, estamos aí no finalzinho de maio. Mas você que ainda não aproveitou, ainda dá tempo. Temos aí o mega fechamento de mês que está rolando aqui na nossa loja. E você pode aproveitar e comprar tudo, né? Do melhor, com uma condição muito boa. Porque a gente tem os melhores preços, as melhores condições de pagamento e os melhores produtos. E já iniciando junho aí, né? A gente já está chamando aí para você vir comprar o presente do seu namorado ou namorada. Aí fica o convite para todos vocês. Qualquer dúvida, é só vir aqui procurar pelo Tadeira e toda a sua equipe. Prazer em estar com você. Prazer em todo o meu, Pinheiro. E a gente, novamente, aí convida todos aí, né? Os telespectadores aí de Franca, da região, para dar uma passadinha aqui na loja da Avenida Brasil, tá? E participar com a gente aqui do nosso dia a dia, que eu tenho certeza que você vai sair daqui encantado aí com o nosso atendimento, com a nossa loja. E com tudo que nós temos aqui para te oferecer. Vamos, Magazine Luiza? Vem ser feliz! Vem! Gente, olha só que máximo! Tem lançamento nas lojas do Boticário de Franca e região. E mais uma vez, está aqui a Camila para contar isso para vocês, não é? Isso mesmo, uma linha maravilhosa que vocês já são amantes, que é a linha de Coffee. Coffee Seduction, realmente aquela fragrância mais sensual, mais impactante e mais provocante. E agora, para o dia dos namorados, um grande presente. É uma ótima dica! Isso, então veio o lançamento juntamente com a colônia masculina e a colônia feminina também. Juntamente com o hidratante corporal e o antitranspirante, para realmente potencializar ainda mais essa fragrância. E pensa que acabou? Não, acabou não, pois tem relançamento da linha Nativa Spa. Isso mesmo, grandes sucessos aí, como Monó e Argan, aquele shampoo e condicionador e também hidratante corporal. Aumenta ainda mais a hidratação dos seus fios. Então, venha para você aproveitar, porque foi um grande sucesso mediante aos anos passados. E agora tem esse juntamente, com hidratantes de pitaia, lixia, flor de lotes, melissa e alecrim, que fizeram muito sucesso nos anos passados. E você que ainda não conferiu, não teve oportunidade de conhecer essas fragrâncias, realmente chegou a hora. Então, corra para uma de nossas lojas. Certo, e lembrando que todos esses produtos já estão disponíveis, como a Camila disse, em todas as lojas ou boticário de Franca e região. E aproveitando também, me parece que são os últimos dias do Bote Recicla, é isso, Camila? Isso, isso mesmo. O Bote Recicla vai ficar até dia 12 do 6. Então, você aí que tem as suas embalagens, no mínimo três embalagens, elas valem desconto aqui para você. Nas compras acima de R$ 150, você já tem R$ 15 de desconto. Pode ser que a promoção seja prorrogada, mas só que não perca tempo, vai que não se prorrogue. Então, venha para você já garantir esse super desconto. A campanha, cashback, encerrou ou não? Não, ela também vai até dia 12 do 6. Então, você que fez as suas compras aí nos períodos anteriores, a cada R$ 50, você acumulou R$ 5 de desconto. Então, venha para você aproveitar essa e muitas outras promoções, lançamentos, que estamos aguardando vocês. Até porque o Dia dos Namorados vem chegando por aí. E dá para entrar, de repente, no cashback, porque é até dia 12, não é? Isso mesmo. Então, corra para uma de nossas lojas para você não perder esses descontos. Obrigado, Camila. Eu que agradeço você, Anderson. E na próxima semana tem mais novidades do Boticário para vocês, pois onde tem amor, tem beleza. Ah, que pena. Infelizmente, o nosso programa dessa semana chegou ao final, mas antes de me despedir, os nossos recadinhos aqui finais de sempre. Pois vem chegando por aí a grande festa. Os 15 anos da Feijoada do Pinheiro 2023, que vai acontecer no dia 12 de agosto, a partir das 13 horas, lá no Vila Eventos. E na próxima semana, vamos dar início à venda, a pré-reserva da compra de ingressos para a Feijoada do Pinheiro. E, é claro, vou explicar tudo para vocês, então, no próximo programa. Enquanto isso, vai seguindo lá o evento no Instagram, está como arrobafeijoadadopinheiro, que também vamos comunicando tudo por lá. E você aí, que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal oficial no YouTube. Basta digitar Anderson Pinheiro Oficial, tudo junto, entrando na página. É só se inscrever e não esquecer de ativar o sininho, pois sempre que o nosso programa inédito entrar no ar, você será notificado. Não deixe também de acessar o nosso site social de notícias, o www.estiloap.com.br, onde você pode conferir notícias diariamente, assistir a todos os nossos programas anteriores e também conferir a minha coluna social, que é publicada sempre às quartas-feiras e aos domingos. E para você quiser entrar em contato com a produção do nosso programa, o nosso telefone, que também é o WhatsApp, é o 999661573. Ou, se não, você pode me mandar um e-mail para o endereço eletrônico anderson.estiloap.com.br. Um grande abraço a todos. Meu, muito obrigado pelo carinho e audiência de sempre. Fiquem com Deus e até o próximo programa, na próxima segunda-feira, às 21h30, aqui pela nossa TV Franca e também pelo nosso canal oficial no YouTube. Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro. Oferecimento Magazine Luiza. Tudo o que você imagina tem no Magalu. Via Sol Energia Solar. Soluções em geração e economia de energia.